Obrigado aí, Vitor. Foi realizada em Medina, no Vale do Jequitonha, a Operação Atena. Foram cumpridas 22 ordens judiciais de busca, apreensão e de prisão de pessoas envolvidas em crimes de furto, roubo, tráfico de drogas e homicídios. É, quatro tipificação, né? É, Fão Antônio, como é que foi essa ação policial aí, Fão Antônio, por favor? Muito bem, Nicomedes, vamos trazer informações importantes de Medina, porque nós noticiamos aqui no Balanço Geral, nos últimos meses, algumas ações de criminosos com tentativa de homicídio, crime de homicídio, tráfico de drogas, mas aí agora veio a resposta, é aquilo que a gente sempre fala, Nicomedes, pode reinar o silêncio em Medina, mas não reina a inércia. E aí, agora, as polícias, civil e militar, fizeram um esforço conjunto para realizar a Operação Atena. Por que Atena, Nicomedes? A Atena é a deusa grega, conforme você sabe, você conhece, é a deusa grega da estratégia e da sabedoria. E foi justamente com a estratégia e sabedoria que a delegacia, coordenada pelo delegado Danilo Fernandes, solicitou o apoio da Polícia Militar. São 40 policiais que participaram dessa operação, que resultou no cumprimento de 22 mandados de busca, apreensão e prisão, recolhimento de adolescentes infratores. Agora, Nicomedes, como é que é importante quando você tem o Ministério Público e também o Judiciário afinados com a Polícia Militar, afinados com a Polícia Civil. O resultado é isso. As pessoas foram tiradas de circulação e foram apreendidas motocicletas, inclusive uma motocicleta apreendida nessa operação. Ela havia sido utilizada em outros três crimes, mas outras com indícios de adulteração também foram apreendidas. Adolescentes infratores foram recolhidos e, principalmente Nicomedes, o que se espera agora com mais essa a ação da Polícia Civil, da Polícia Militar, a quarta ação de maior volume realizada pelas Forças de Segurança em Medina, a população possa ter passo. Isso porque ainda existem grupos que insistem, Nicomedes, em trazer a instabilidade social, praticar crimes de furto, roubo, tentativas de homicídio, homicídios, comércio de entorpecentes. Então, Nicomedes, a Operação Atenas foi justamente mais uma resposta para a sociedade de bem de Medina, que a polícia está ativa, atenta, e Nicomedes, na realização da Operação Atenas, já foram recolhidos, coletados materiais e informações para qualquer momento ou outra ação que, se fizer necessário, para manter a paz e tranquilidade em Medina, Nicomedes. A paz e tranquilidade em Medina, Fantone, porque pode até reinar o silêncio, mas não vai reinar a inércia. Essa é a frase clássica do Fantone, que poderia também ser apelidado de Apolo ou de Atena, porque sabedoria e inteligência tem esse homem. Poder também, Fantone e Peço. Obrigado, Fantone. Depois você volta aqui no Balanço Geral.